Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, que prazer estar com vocês mais uma vez aqui. É uma alegria poder participar com vocês de mais esses momentos tão e de estudos à luz do Evangelho Segundo o Espírito. Como sempre, no início das minhas palestras, eu gosto muito de fazer uma prece e eu quero convidar vocês a me acompanhar, então, na prece para abrirmos os nossos trabalhos de hoje. Pedindo a Jesus, nosso amigo, o Senhor das nossas vidas, que mais uma vez arrogamos a Teu coração generoso, que nos ampare, nesse momento em que iniciamos mais uma palestra. Que as Tuas vibrações de paz e amor envolvam a todos aqui presentes, equilibrando nossos pensamentos e sentimentos. Que os Espíritos que coordenam esse trabalho, mais uma vez, estejam ao nosso lado, fortalecendo-nos, auxiliando-nos, amparando-nos na realização desses momentos de estudos. Que seja em Teu nome, em nome de Deus, que damos início, então, às atividades dessa noite. E que assim seja. Meus irmãos, como eu disse, é uma grande alegria estar com vocês. Estamos conversando hoje sobre um tema que eu acho bastante legal, que todos nós conhecemos bem, que são os nossos anjos da guarda e nossos Espíritos protetores. Esses seres abençoados que nunca nos abandonam, sempre são ao nosso lado, nos guardando, nos nos incluindo, nos protegendo, né? E a quem devemos toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Meu nome é Osmar Silva e quero lhes dar, então, as boas-vindas à nossa página do Facebook, do Instagram, do YouTube, em todos os lugares onde você possa estar nos vendo dentro desse momento. Agradeço muito a nossa casa pelo convite e agradeço especialmente a cada um de vocês que está nos acompanhando. Esse tema, Anjos da Guarda e Espíritos dos Guardiões, é um tema que eu gosto muito, porque eu sei que tudo de bom que aconteceu na minha vida até agora, teve uma ajudinha do meu protetor espiritual. Eu também sei que tudo que aconteceu de ruim comigo até agora, teria sido muito pior se não fosse por ele. Então, meus amigos, eu respeito e agradeço muito ao meu protetor. E até me desculpo agora publicamente por ter dado tanto trabalho a ele, apesar que eu sei que ainda vou dar muito mais trabalho para ele ainda pela frente. Eu imagino que muitos de vocês pensam como eu. Aliás, mesmo que não há espírito, há quase instintivamente, e acredito que a gente tem esse amigo secreto que nos avisa, que nos protege dos males e dos perigos, não é verdade? Mas, ao longo dos séculos, independentemente da crença, os anjos se tornavam figuras muito populares, e acredito assim mesmo que eles, de alguma forma, vinculam o homem a Deus. E várias religiões, não só as circunstâncias, chamam esses protetores espirituais de Anjos da Guarda. E nós, espíritas, como é que a gente vê isso aí? Afinal de contas, os Anjos da Guarda realmente existem? O que significa essa palavra Anjo? Todos os anjos são Anjos da Guarda? É válida essa doutrina dos Anjos da Guarda? E como é que eles influenciam as nossas decisões? Para explicar um pouquinho melhor, vamos falar um pouquinho de alguma coisa trivial do nosso dia a dia. Eu sei que muitos de vocês que estão nos vendo nesse momento são pais, ou foram pais, e que certamente também se angustiaram muito porque não podiam ficar com seus filhos pequenos 100% do tempo cuidando deles, porque tinham que sair para trabalhar, porque tinham que sair para estudar, ou por qualquer outro motivo. Mas, ao mesmo tempo, você se sente tranquilo quando você envia seu filho pequeno à escola, porque você sabe que lá ele vai estar sob os cuidados da tia, né? Sob os cuidados de alguém que vai estar cuidando dele enquanto você estiver fora, né? Ou, se não for para a escola, quando você tem que sair e deixar seu filho, por exemplo, sobre os cuidados da avó, da criança. Você fica sossegado, então, para se ausentar, para executar suas tarefas, seus estudos, porque você acredita mesmo que quando você não está presente, não está por perto, tem alguém carinhoso zelando por ele, olhando por ele. Seja essa pessoa um parente, seja essa pessoa uma professora, uma funcionária sua, né? Em outras palavras, um anjo encarnado está olhando para o seu filho. Não é bom isso aí? É muito bom mesmo, né? Graças à professora, graças aos amigos, graças aos vizinhos, graças à babá ou às amores, você pode ter a tranquilidade de desenviar suas tarefas do dia a dia. Trabalhar fora, estudar, resolver seus problemas, né? Mas, esse é um anjo encarnado, além dos anjos encarnados, há também uma outra proteção invisível zelando pelo seu filho. Aí sim, você pode dizer que essa proteção é seu anjo da guarda, seu anjo bom, seu anjo protetor. A maneira que você vai chamá-lo tem a menor importância. O que realmente importa é essa certeza que tem, que existe, um ser invisível, debruçado sobre o seu filho, onde quer que ele esteja. isso não dá muita tranquilidade para você, mas acontece que esse anjo da guarda também olha para você. Essa proteção se aplica a todos nós. Essa proteção invisível também age sobre nós. É claro que você já sabe disso, eu sei que você já sabe disso. Até porque essa é uma verdade que a humanidade percebeu já há muitos séculos, há muito tempo. A humanidade já percebeu que todos temos, no mundo espiritual, amigos que podem perfeitamente interceder por nossa felicidade, por nossa segurança, a fim de assegurar essa estabilidade que nós precisamos ter para poder lutar, para poder servir, para poder amar, mesmo apesar do acervo dos espíritos desencarnados, que foram nossos companheiros, nossos dramas do passado, e que porventura queiram nos atrapalhar. Mas, afinal, o que é um anjo? E como será que os anjos da guarda participam da nossa vida material e espiritual? Então, vamos falar disso em seguida. Primeiro, vamos definir o que que seja a palavra anjo. Essa palavra vem do latim, angelus, e vem do grego também, angelus, e quer dizer mensageiro. Então, anjo quer dizer mensageiro, e a tradição cristã ensina que os anjos são espíritos mensageiros, e que Deus confia aos anjos as missões mais honrosas possíveis. Geralmente, essa palavra anjo sempre desperta em nós a ideia de perfeição, de perfeição moral, estou dizendo. Mas precisamos nos lembrar que os antigos já diziam que existem o anjo bom e o anjo mal, o anjo de luz e o anjo das trevas. O anjo do mal, o anjo das trevas, é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para o objetivo de desviá-lo do bem. Ele atua, então, pelo seu próprio impulso, pela sua própria vontade. Ele não está agindo, esse espírito mal, esse anjo mal, no desempenho de uma missão, que é o que fazem os anjos bons. O anjo da guarda nos cuida desempenhando uma missão. O anjo mal, ele faz isso porque quer, não é uma missão. mas a ação do anjo mal vai ter mais ou menos resultado, um maior ou menor resultado, a depender também da maior ou da menor facilidade que ele tenha por nossa parte. E, aliás, nós temos a liberdade de escutar a voz dele ou não, ou de ser surdos às suas más intenções, vamos chamar assim. Portanto, vocês viram que essa palavra anjo se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus, seres que estão fora do nosso mundo material aqui. Mas, nesse nosso bate-papo aqui, nós estamos mais interessados em falar da melhor acepção dessa palavra, que significa o quê? Vamos falar do anjo bom. Esses anjos bons já nasceram anjos? Será que nós, um dia, seremos anjos também? Bom, esses seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, são espíritos puros, são aqueles que já se encontram no mais alto grau da escala evolutiva e que reúnem todas as perfeições. Assim como nós, esses anjos também foram criados simples e ignorantes. A diferença entre eles e nós é que eles já atingiram um grau de evolução ambiental. E são, portanto, aquilo que chamamos de espíritos da primeira ordem. São espíritos que chegaram a um estado de espíritos puros depois de terem sofrido todas as provas, provas essas que ainda estamos passando. Uns, aceitando bem essas provas sem murmurar, aceitando bem suas missões sem reclamar, chegaram depressa, chegaram rápido. E outros, reclamando um pouquinho mais, gastaram talvez um pouco mais de tempo até chegar a essa perfeição. Nós, você, eu, nós também temos essa mesma oportunidade de evoluir e atingir a perfeição. Portanto, em algum momento, quando chegamos ao topo do desenvolvimento moral e intelectual, nós também seremos anjos. Pessoal, que bacana, nós também seremos anjos. Então, nós estamos usando a palavra anjo para designar somente aquelas entidades que já se elevaram até o plano superior. E são aqueles escolhidos, o eleitos nas tarefas sagradas de Deus. Um dos eleitos que foi escolhido por Deus e foi o Espírito mais puro que passou aqui na Terra, podemos dizer que Jesus é um desses eleitos por Deus para dirigir grandes missões. Bom, eu acho que agora é um bom momento para a gente falar, para explicar um pouquinho mais que há uma diferença entre anjos protetores e os anjos propriamente indivíduos. Então, anjos, nem todos anjos são anjos protetores e vice-versa. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós já vimos que os anjos são espíritos puros, lembram? Aqueles que chegaram ao mais alto grau da evolução. Pois os anjos protetores, esses são espíritos que ainda não atingiram o estado de pureza. Eles se encontram sem diferentes estágios de evolução. mas são sempre de natureza muito superior ou algo superior ao espírito daquele que ele está protegendo, ao seu proteger. Esses espíritos, como eu falei para vocês, têm uma missão, a missão de acompanhar a pessoa e ajudá-la a progredir durante a sua reencarnação. Frequentemente, essa ligação se estende até mesmo depois do desencarnamento dessa pessoa que protege do terra. Esses espíritos protetores, eles recebem essa missão lá no plano espiritual e podem, inclusive, escolher a que espírito reencarnante eles vão proteger de acordo com a sua afinidade. Muitas vezes, nossos espíritos protetores são espíritos que já conviveram conosco em outras encarnações. Podem ter sido muitas vezes nossos pais, nossas mães, nossos amigos muito próximos, aqueles espíritos simpáticos a nós, que se propõem a olhar de perto, de muito perto daquele espírito que vai encarnar. Como que eles fazem isso? Aconselhando, fazendo o possível para auxiliar nos momentos difíceis e tentando afastar os espíritos obsessores que se aproximam. Tudo depende, é claro, do merecimento daquele espírito que está sendo protegido e de como ele se abre para essas influências boas e para as influências mais. Portanto, é importante lembrar que a influência que esses irmãos, esses irmãos abnegados mesmo, podem exercer em nós que está diretamente ligado ao tipo de vida e do esforço pessoal que o espírito realiza para se purificar. Nada, eles nada podem fazer por aqueles que se mantêm com os ouvidos fechados aos seus conselhos. Lembra do livro a vídeo? Nós temos a liberdade de ouvir os bons conselhos, assim como também temos a liberdade de ouvir os maus conselhos. Bom, então, desde as épocas mais remotas, as religiões mais antigas, o anjo da guarda é uma expressão que define o espírito celeste, que vigia a criatura em nome de Deus sempre, ou uma pessoa que se devota a outra, falando, nós, espíritas, nós tomamos emprestados essa designação de anjo da guarda. Mas há uma diferença entre o nosso, se eu posso dizer, entre aspas, entre o nosso anjo da guarda e o anjo da guarda das demais religiões. É que, para a nossa doutrina, esses seres, os chamados anjos da guarda, não são seres santificados, não são seres inatingíveis. Outra diferença é que, para nós, espíritas, o anjo da guarda também pode ser chamado, muitas vezes, de protetor espiritual. Então, os anjos protetores, eles têm, entre diversas tarefas, entre diversas funções que eles podem desempenhar, eles têm a tarefa de proteger os homens. Há quem diga que eles são capazes, inclusive, de nos livrar de certas situações de perigo e que nos acompanham nos momentos mais difíceis. Portanto, para nós, espíritas, o nosso anjo da guarda é esse amigo constante, esse amigo amoroso, que Deus, na sua bondade, na sua sabedoria infinitas, proporcionou a todos os encarnados da Terra nesse momento difícil de nossa etapa carnal. E, como eu falei para vocês, geralmente, para essa tarefa, quem são designados? São os espíritos afins e são os espíritos simpáticos. Quem são os espíritos simpáticos? Aqueles que sorrindo o tempo todo? Não, a excepção dessa palavra simpática, nesse caso, são aqueles que se sentem atraídos, para o nosso lado com afeições particulares. E ainda, talvez, até por certa semelhança com os nossos gostos, com os nossos sentimentos. Mas atenção, essa atração tanto vale para o bem quanto vale para o mal. Cuidado com os seus pensamentos. Então, como eu falei para vocês, o anjo da guarda pode ser chamado de protetor espiritual. Mas, às vezes, o anjo da guarda também é chamado de mentor ou guia espiritual. Está certa essa definição, esse conceito? Não está muito, não. Porque o anjo da guarda e o mentor espiritual, ou guia espiritual, são entidades muito diferentes. O mentor espiritual não é o mesmo que o anjo da guarda, apesar que isso pode acontecer. Eventualmente, o anjo da guarda também poderia ser o mentor espiritual. mas são papéis diferentes que um ou mais espíritos exercem durante a encarnação de um médium. Quem tem mentor ou guia espiritual, então, é um médium. O mentor, então, é esse espírito que está comprometido com o trabalho espiritual do médium. Ele dedica parte do tempo dele para preparar o médium para a sua tarefa, trabalhar do seu lado e fazer o possível para protegê-lo contra aquelas energias degradantes do astral inferior. Esse também não é ainda espírito puro. Ainda está se desenvolvendo para atingir o estado de pureza. Então, diferente do que muitos pensam, o mentor ou guia espiritual é, na maior parte das vezes, um espírito ainda em evolução. Quer dizer, é um espírito imperfeito, mas que já atingiu um grau de pureza maior do que o seu protegido, do seu pico. Por isso que ele é capaz de auxiliá-lo, auxiliar o caso o médium, no caminho espiritual nessa, da sua atual encarnação. O mentor, né, então, ele é um ser especial, é um ser abnegado, é um ser que abre mão do seu próprio desenvolvimento em benefício de outro espírito. No caso aqui, o médium que ele decidiu acompanhar. Então, longe da gente desconsiderar o trabalho desse espírito, porque deixou parte, ele é um espírito superior, ele está trabalhando junto com um espírito menor, vamos dizer assim, ele tem que ser reconhecido pelo seu trabalho, porque ele está deixando de utilizar o tempo dele, o tempo vivo, para a sua própria evolução, para se dedicar a outro espírito, né. Mas, quanto ao anjo da guarda, volta ao nosso assunto, nós já vimos que ele tem função, então, diferentes, e que todos nós possuímos um espírito protetor, mesmo aqueles que não são médicos. São Luiz e também Santo Agostinho já nos disseram que os anjos da guarda ou espíritos protetores acompanham seus protegidos em todos os lugares, em todos os municípios. Seja nas prisões, seja nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, né, segundo Santo Agostinho, nada você para desse amigo que não podeis ver, mas do qual essa alma recebe os mais doces impulsos e os mais sábios conselhos. Bem, nossos espíritos protetores são muito humildes, trabalham no anonimato, raramente sabemos quem são. E eu acho que muita gente tem curiosidade, tem vontade de ter um contato mais afetivo, efetivo, desculpem, de saber a identidade, de saber o nome dos seus espíritos protetores. esse é um sonho de consumo que habita a mente e o coração de muita gente. A grande maioria de nós encarnados, porém, só fica na vontade, a gente não sabe realmente o nome dos nossos espíritos protetores. Objetivamente falando, seria muito difícil para nós, no nosso atual estágio de desenvolvimento, conseguirmos entrar em contato com eles. Da forma como a gente quer falar aqui, como eu falo com vocês. Na questão 504 do livro dos espíritos, por exemplo, Kardec pergunta, será que nós podemos saber o nome do nosso espírito protetor, do nosso ano da guerra? E os espíritos respondem para ele, como eu queria saber o nome que não existe para vós? Vocês acreditam, então, que só existem os espíritos que vocês conhecem? Quer dizer, são nomes que a gente nem imagina, não são nomes simples como Osmar, como José, como Pedro, são nomes que a gente nem conhece, mas o Kardec é uma pessoa insistente, uma pessoa inteligente e voltou a perguntar, mas se eu não o conheço, se eu não sei o nome dele, como é que eu vou invocá-lo? Como é que eu vou chamá-lo no momento que eu precisar? E os espíritos superiores respondem para ele o seguinte, dê o nome que você quiser. E sugerir, inclusive, escolha o nome do espírito superior que você tenha simpatia e respeito. quer chamar de são qualquer coisa? Chame-o, quer chamar de chame-o. Não é importante porque, independentemente do nome, o nosso protetor vai sempre atender prontamente o nosso pedido. Porque todos os espíritos elevados são assim, são irmãos e se assistem também mutuamente. Mas você quer saber mesmo o nome do seu espírito protetor? Meu amigo ou minha amiga, não é preciso ter prece. na vida espírita, quando chegamos na vida espírita, lá no plano superior, nós vamos reconhecer o nosso espírito protetor. Não é raro que ele esteja nos esperando no momento do nosso desencarno. E a gente vai reconhecê-lo nesse momento. Não é legal saber que naquele momento de tanta dúvida, nós seríamos recebidos por um espírito que nos conheceu a vida toda? E esse espírito, você acha que ele pode ser nosso pai nessa encarnação? que faleceu ou nossa mãe ou alguém assim? Nosso pai e nossa mãe falecidos poderiam ser nossos espíritos protetores? Vocês acham que sim? Perguntamos também isso, né, através de Kardec, para os espíritos, nossos mentores espirituais. E eles ficaram assim, que para um espírito que se torne um protetor de alguém, ele deverá ter um certo grau de elevação, além de um poder e de uma virtude a mais conseguidos por Deus, obviamente, né? Portanto, quando o espírito dos pais ou das mães protege seus filhos, isso é possível, estarão sendo certamente assistidos por um espírito mais elevado, porque o seu poder é mais ou menos, o poder dos pais nossos é mais ou menos descrito, a posição evolução evolutiva que se encontram. Então, eles não têm ainda, não é permitido a eles, uma liberdade total de ação devido ao grau de evolução que eles se encontram. Com todo o respeito que nós vivemos aos nossos pais, mesmo no momento que já estão hoje, os que estão desencarnados, o nível de evolução deles é muito semelhante ao nosso. E para o anjo da guarda ser o anjo da guarda, tem que ter um nível ainda maior. Mas isso não impede que Deus permita que esses espíritos como nossos pais também ajam como nossos protetores, porém, sob a orientação de um espírito mais elevado. Eu acho muito bacana isso. Eu acho muito consolador saber que eu posso estar contando nesse momento com meu pai ou com minha mãe também para me ajudar, para me proteger, para me orientar, como faziam comigo durante a minha vida. Não é legal? eu pelo menos acho assim. Mas eu também acho que talvez, não sei se eu quero ou se eu não quero que eles influenciem em minha vida. Eu não gostaria, ou será que eu gostaria que eles determinassem os rumos da minha vida? O que você acha? Você acha que eles podem fazer isso aí? Pois é, né? Apesar de nos proteger, os espíritos guardiães não determinam o rumo das nossas vidas. porque a cada um de nós é dado o direito de escolha, o tal do livre-arbítrio que você conhece tão bem. A função dele, então, a gente da guarda, espírito protetor, a função dele é nos inspirar com boas ideias, é nos fortalecer dentro das nossas dificuldades que são tantas, é não nos deixar esmorecer dentro dos obstáculos que certamente aparecem sempre na nossa vida, é nos guiar no caminho do bem. todavia, o resultado dessa influência de qualquer espírito na nossa vida, como falamos no começo, está diretamente subordinado às nossas vontades, tanto da maneira positiva quanto da maneira negativa. E eles vão ficar com a gente durante muito tempo ou durante pouco tempo. Você deve ter uma teoria sobre isso, você pensa que fica muito ou pouco? bom, o espírito protetor, ele é ligado a nós desde o nosso nascimento até a nossa morte. Mas, frequentemente, essa ligação se estende até depois do nosso desencarno ainda no plano espiritual. Frequentemente, essa proteção, essa ligação se estende até através de várias experiências em encarnaturas. É mesmo uma missão. Isso porque, segundo a a espiritualidade superior nos explica, as vivências no mundo material não são nada mais do que fases bem curtas na vida do espírito. Então, a nossa vida de 50, 70, 100 anos nada mais é do que um segundo perante a eternidade. Então, eles nos acompanham durante muito tempo acho que faz parte, pensando sempre na eternidade. E essa missão que eles têm de nos conduzir a você, a mim, a toda a humanidade, nós imperfeitos, e conduzir nós imperfeitos até a perfeição é uma missão difícil, uma missão complexa, mas também é uma missão grandiosa. É uma missão de prazeres e de decepções. Por isso que todo espírito protetor é obrigatoriamente um espírito de moralidade e intelectualidade bastante elevadas. Como o espírito superior nos acompanha desde várias existências, ele conhece profundamente a nossa alma. O espírito superior, o espírito protetor, ele sabe os nossos conflitos, os nossos vícios morais, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas qualidades, as nossas conquistas, as nossas potencialidades. Entendem que ele conhece mais de nós do que de nós mesmos, até porque nós, como encarnados, não sabemos o que fomos, o que seremos, o que fizemos e ele sabe tudo sobre nós. Por isso que é importante a gente ouvir os conselhos dele, porque é um conceito muito mais embasado, muito mais conhecedor das nossas imperfeições e potencialidades. Aí fala assim, puxa, mas é impossível que um espírito de alta evolução fique restrito a uma tarefa tão penosa quanto é levar um espírito imperfeito da perfeição. Será? Nossos métodos espirituais, porém, eles garantem para nós que mesmo estando, às vezes, a anos, luzes, distância, para os espíritos superiores não existe espaço e mesmo vivendo em mundos recolhidos, eles permanecem ligados aos seus protegidos. Porque eles gozam de nove dons que a gente nem imagina quais são, a gente nem concebe quais são os dons que eles têm. Então, mesmo que talvez os nossos espíritos protetores estejam num plano muito diferente do nosso, numa localização talvez tão grande num mundo evoluído tão distante, ainda assim eles estão ligados aos seus protegidos. Mas eles podem nos abandonar também, viu? Eles podem nos abandonar. Puxa vida, choquei você, não foi? Deixa eu explicar melhor. A gente não tem muitas certezas nessa vida, né? São poucas as coisas que a gente pode garantir com toda a segurança. Uma das coisas que a gente pode garantir com toda a segurança é que a gente nunca, nunca, nunca será desamparado pela espiritualidade. Mas para que essa proteção da espiritualidade para nós seja efetiva, nós devemos estreitar muito os nossos laços de relação com os nossos protetores. Como é que a gente faz isso? Através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Nossos pensamentos e nossas ações são determinantes para definir nossa companhia espiritual. Lembra que eu falei das afeições e da semelhança de gostos, tal, para o bem e para o mal. Então, nossos bons comportamentos, as nossas boas ações estreitam nossos laços com os bons espíritos e vice-versa. Bom, mas o espírito guardião, ele não nos abandona, mas ele pode se afastar. Quando ele se afasta? Quando as nossas atitudes são opostas aos conselhos que eles nos dão? Muitas vezes, nós somos tão teimosos que acabamos dificultando a ajuda que vem do plano espiritual. Essa é uma das formas de ele se afastar. Ele insere isso com a gente para seguir determinado caminho que ele sabe que é bom para nós. Se nós fechamos nossos ouvidos e teimamos para fazer a coisa diferente daquele conselho. Ele se afasta temporariamente para que a gente aprenda com o nosso oído. respeitou o nosso livre-arbítrio, deixou a gente fazer da forma como queríamos e se afasta temporariamente. Uma outra forma de ele nos abandonar de novo temporariamente é quando às vezes ele é chamado a desempenhar uma outra missão ou uma terceira forma também quando chegou o momento dele reencarnar. Porque muitas vezes ele também tem o seu planejamento reencarnatório e pode ser que ele precise reencarnar. Bom, se isso acontece imediatamente ele será substituído por outro espírito que também terá a tarefa de nos proteger. De novo, um espírito simpático a nós com alguma afinidade que pode ter sido ou não um familiar com um amigo no passado. Isso acontece conosco encarnados também, não é? Quando você trabalha tem que se apassar para um certo momento alguém vem e substitui você e espera-se que faça a tarefa com a mesma competência que você fazia. É alguém que vai agir no seu nome. No caso, os espíritos também superiores ou protetores quando se afastam também são substituídos por outros. Então, a gente nunca fica sozinho. A gente nunca fica desamparado. E nesse momento também que ele tem que sair para entrar em outro lugar deles, fica pensando assim e o nome do próximo? Perceberam que não faz a menor diferença com o nome do nosso protetor? O que importa, o que importa mesmo é saber a existência desses guias espirituais que nos orientam, nos amparam sempre. O nome não interessa. O que interessa? A existência deles, a proteção deles, a orientação deles. Tem mais uma situação também que o nosso espírito protetor pode nos abandonar. E essa é uma boa situação. Porque acontece quando depois depois de a gente ter inúmeras, inúmeras experiências aqui na Terra, nós atingimos o ponto de poder guiar-nos a nós mesmos. Nós atingimos aquele estágio de evolução espiritual onde nós já podemos andar com as nossas próprias pernas. É a mesma coisa que o estudante da escola qualquer que chega um momento que ele já sabe tanto quanto o mestre e o mestre dele e pode prescindir da ajuda desse professor. Mas isso não vai acontecer aqui na Terra. Enquanto a gente estiver encarnado aqui nesse planeta, o planeta Terra, o planeta de... Opa, está enrolando. Um planeta de provas e expiações, nós não temos condições de nos guiar com nós mesmos. Nós vamos precisar sempre da orientação e da proteção muito efetiva do guia espiritual. A gente vai evoluir sim um dia, vai prescindir disso aí. Mas não será aqui na Terra que a gente estará nesse momento. bom, algumas pessoas me perguntam o seguinte, olha, eu não escuto o meu anjo da guarda, o meu espírito protetor, porque eu não sou médium. Você acha que precisa ser médium para poder ouvir o espírito protetor? não, né? Não é necessário ser dotado de faculdade mediúnica, apurada, para se comunicar com o espírito protetor. Eu falei faculdade, mediúnica, apurada, porque todos nós somos médios, como vocês sabem. Alguns mais, outros menos, mas todos somos médios. Por isso que qualquer pessoa é capaz de ouvir seu anjo protetor, seu espírito protetor. Para isso, basta levar o pensamento através de uma oração sincera, por exemplo. Sempre que a gente se coloca em sintonia com o plano espiritual, através da concentração mental, através da oração, a gente vai obter a resposta para aquilo que a gente procura. Pode acreditar. Pode ser que a gente ouça, sim, vozes, veja luzes, espíritos, etc. Não tem espetáculos grandiosos nesse momento, mas eles sempre nos vão falar através da nossa consciência, através da intuição, através das boas ideias que eles nos inspiram. Então, gente, para estabelecer essa comunicação direta com o seu protetor, é simples. Cultive os bons pensamentos, mantenha atitudes idôneas, pratique e se habitue à oração. Dessa maneira, você certamente será efetivamente assistido pela espiritualidade. E quanto ao contato com esse espírito protetor e o protegido, o tutelado, como já falamos, a grande maioria das pessoas não tem experiências ostensivas, que depois possam lembrar e relatar. A gente sabe que no meio espírita, muitas vezes, nós temos alguns outros companheiros que relatam experiências que tiveram com seus anjos protetores, até falam o nome deles. Isso é muito raro acontecer. Eu nunca tive essa experiência e conheço pouca gente ou ninguém que possa ter afirmado que viu isso aí. Porque a gente já entendeu que pelo alto grau de evolução que esses nossos anjos guardiães têm, ele não tem como ser visto ou ouvido assim, objetivamente falando, pelos encarnados aqui no planeta Terra. Nossos sentidos não são suficientes para poder vê-lo, ouvi-lo da forma como a gente faz materialmente falando. então, a manifestação desses espíritos protetores raramente vai ocorrer fora do plano mental. De outra maneira, a manifestação dos espíritos protetores geralmente ocorre dentro do plano mental. Mesmo assim, a sua presença pode ser percebida sim, sem qualquer comunicação direta. Por quê? Porque eles influenciam nossos pensamentos. Todos os espíritos influenciam nossos pensamentos. Os anjos protetores também influenciam nossos pensamentos. Mas são as nossas boas ações, nossos bons pensamentos que vão nos aproximar ainda mais desses seres queridos que zelam pelo nosso bem-estar, não é? E são necessárias atitudes muito simples para conversar com os nossos anos de trabalho. É bom conversar com os anos de trabalho. Você sabe disso. E se você pedir sempre coisas boas e coisas que estejam dentro do limite do que você realmente precisa, seu anjo da guarda vai te ouvir e vai fazer o possível para te ajudar. Mesmo que para isso, para ele poder te ajudar, ele precisa conversar com espíritos mais elevados com ele. Se for uma coisa razoável que você está pedindo, se for uma coisa que você merece, se for uma coisa que não vai atrapalhar o seu futuro evolutivo, certamente o anjo da guarda fará o possível para atendê-lo. Mereça esse atendimento. Então, nossa comunicação com os nossos anjos protetores se faz através também de pressentimentos, de coisas que a gente normalmente sente, pensamentos íntimos. É assim que eles se comunicam conosco. Esses pressentimentos são, assim, um tipo de um conselho íntimo, um conselho oculto e um espírito que nos deseja o bem. Ele procura divertir o seu protegido no intuito de fazê-lo viver da melhor forma possível. Todas as vezes que nós somos da guarda nos dá um conselho é para fazer com que a gente fique bem, fique melhor, mais despreocupado, mais consciente, um ser humano melhor. É essa a intenção dele quando nos dá os conselhos, que a gente viva da melhor forma possível. Pena que muito frequentemente, muito frequentemente mesmo, a gente fecha nossos ouvidos para ouvi-lo. A gente fecha as portas do nosso coração para sentir. E a gente perde, então, as suas boas advertências. E a gente acaba se tornando infeliz para o corpo do nosso anjo, para a nossa própria culpa, para a nossa incúria, para o nosso desejo de egoísmo, de praticar o mal, mas principalmente quando nós fechamos as portas do coração e os nossos ouvidos para ouvi-lo e senti-lo. O Kardec, no livro dos Espíritos, da Kardec, na questão 501, ele pergunta por que a ação dos nossos Espíritos, dos Espíritos em nossa vida é oculta? E por que quando eles nos protegem, eles vão fazer isso de uma maneira que tu possa ter, de uma forma ostensiva? Os amigos espirituais, como sempre, respondem e falam assim, se você contasse sempre com a ajuda do Espírito protetor, você deixaria de agir por si só. Mas não é verdade? Se você sabe que alguém vai resolver, você acaba se acostumando a deixar por conta do outro. E quando isso acontece, você prejudica o seu processo de adiantamento. Porque você não teve aquela experiência, você não passou por aquilo. O que você aprendeu com aquela experiência? Se outra pessoa resolveu por você? Nada. Nós seríamos, segundo os Espíritos dizem, seríamos com aquelas crianças a quem não deixam andar sozinhas. Elas nunca vão aprender a andar da forma correta porque alguém está fazendo um trabalho por elas. É evidente, então, muito evidente, que os nossos guias espirituais realmente não interpelem na nossa vida. Os Espíritos que nos querem bem jamais agirão de forma a tolher o nosso livro abítimo. Pois eles sabem que nós precisamos dele, do livro abítimo, para progredir. Por isso que eles agem de forma ostensiva. Por isso que eles dão um conselho para nós, dão as advertências e deixam que nós, com o nosso próprio livro abítimo, tomemos a decisão. Cada decisão que a gente toma com a nossa própria consciência é um degrau a mais que a gente constrói na nossa escada evolutiva. Nosso Espírito guardião sabe disso. Então, ele nos dá observação, nos dá orientação e cabe a nós tomar o caminho. O caminho que nós decidimos é a nossa responsabilidade. Mas, é só assim que a gente vai aprender. Até porque nossos Espíritos guardiães, eles não podem simplesmente afastar as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Eles não podem afastar, mas não quer dizer que eles não vão zelar por nós e nem não vão nos advertir diante de algum perigo. só não vão poder tirar o perigo por nós, a dificuldade. Mas, vamos alertar e vamos avisar. Gente, o nosso livro-arbítrio será jamais desrespeitado pelos protetores espirituais. A decisão é sempre nossa. Mas, o que vai nos dar força mesmo, o que vai nos dar coragem para a gente avançar nos caminhos evolutivos, é a certeza que nós temos um amigo, um irmão, um protetor a zelar por nós, que é um amigo solidário da nossa dor, um amigo solidário da nossa vida. Que bom saber que ao meu lado, ao seu lado, ao lado de todos nós, há um irmão desse tipo, desinteressadamente, nos fazendo bem e querendo o melhor para nós. Eu me sinto feliz com isso. E você? Bem, vale ressaltar que esse irmão querido, quando nós somos bem-sucedidos, que a gente se dá bem nos aspectos morais, tudo mais, ele também fica feliz. Ele fica feliz. E também é um adiantamento para o espírito dele também. Ele vai estar sempre por perto de nós, nos ajudando nas boas realizações. Mas, quando a gente faz a coisa certa, a gente faz coisa boa, ele se alegra por nós. Ao mesmo tempo, se entristece quando a gente perdoa a gíria, pisa na bola. Se entristece por nós, mas, ainda assim, continua nos ajudando, porque sabe que nós ainda vamos errar muitas vezes. Nosso objetivo é errar cada vez menos, não é? Mas, ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos em construção, ainda estamos aprendendo. A cada vez, então, que erramos, ele não nos critica, mas ele sofre com o nosso fracasso. Mas, que legal, ele sempre vai estar por perto, sempre, se fizer necessário, para nos impulsionar no caminho das boas realizações. Então, minhas irmãs, então, meus irmãos, nós estejamos, que estejamos sempre cientes e confiantes de que todos nós, seres humanos encarnados e também desencarnados, enquanto estivermos nessa condição de elevação espiritual sofrível, vinculados ainda aos mais diversos vícios morais, reencarnando em planetas e provas e expiações como esse da terra, ou em planetas de regeneração, nós teremos ainda necessidade de amparo e orientação de um espírito protetor, que é um espírito de alta elevação e por isso que não é visível para nós. Aí, esse amoroso guia espiritual, a gente pode dar um nome que a gente bem entender, porque ele vai nos atender sempre, independente do nome que a gente dá, até porque, segundo espíritos superiores, ele pode ter um nome que não é nem conhecido aqui na terra, um nome que não existe para nossos idiomas. Nós sabemos, então, que nosso amigo espiritual, esse guia espiritual, é o amigo que mais nos conhece, nos conhece mais do que nós mesmos, porque já nos acompanham em inúmeras jornadas reencarnatórias. E sempre esteve presente conosco nos momentos mais solitários, sempre esteve conosco nos ajudando naqueles momentos infelizes, naqueles momentos dolorosos, assim como também nos momentos mais felizes da nossa vida, é claro. Portanto, que a gente seja sempre atento aos nossos pressentimentos, porque ele se comunica conosco através dessas intuições, desses pressentimentos. E tenhamos também a certeza de que será ele que vai nos recepcionar quando retornarmos à nossa parte espiritual, à nossa verdadeira morada. Naquele momento, para a nossa alegria, a gente vai reconhecê-lo e vamos identificar. porque certamente a gente já o conhece de outras vidas. Haverá algo mais consolador do que isso? Saber que a gente vai desencarnar e reconhecer o nosso amigo querido, o nosso produtor espiritual? Nós sabemos que esses espíritos têm uma tarefa muito difícil. É uma tarefa árdua, uma tarefa contínua, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Portanto, é importante que a gente reconheça o amparo proveniente desses ângulos incansáveis. A melhor forma que a gente pode fazer para agradecer o pessoal é através da oração, vocês não acham? Então, devemos fazer todo tipo de oração com os sonhos da guarda. Devemos fazer a qualquer momento do dia, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, será guardada a nossa oração de agradecimento ao anjo da guarda. Como é que faz a oração para o anjo da guarda? Tão simples, basta levar o pensamento até ele e demonstrar gratidão por todos os momentos vividos, pelas coisas boas e ruins. Certamente, os anjos também vão nos agradecer. Assim como eu agradeço a todos vocês por terem me acompanhado até agora, pela paciência, pelo carinho da sua audiência. Espero vê-los novamente em breve. Mas eu acho que para encerrar a nossa palestra virtual de hoje, nada é melhor do que eu fazer junto com vocês uma oração para os nossos anjos protetores. É uma oração que vocês vão encontrar no Evangelho, naquele capítulo que fala sobre preces. Selecionei uma delas de lá porque eu acho que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Então, eu convido vocês a me acompanhar. Então, antes disso, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado à casa pelo convite, obrigado a vocês pela audiência. Eu espero que eu tenha trazido para vocês uma mensagem de paz, de amor, de consolação. Eu espero que eu tenha feito vocês repetirem um pouquinho mais um trabalho tão importante em nossos anjos que vocês pensem como é importante também a sua gratidão em relação a eles, é importante como vocês dão para os seus corações e seus ouvidos para os pressentimentos e as boas intuições que eles nos dão, que é importante que vocês se guardem também para evitar os maus pensamentos e a influência dos maus espíritos. É importante vocês saberem que, eventualmente, nossos anjos podem ser meu pai, seu pai, nossos seres queridos que conviveram conosco nessa encarnação e que, porventura, já estejam desencarnados, porém sempre aconselhados e orientados por espíritos mais elevados do que eles e nós. Eu espero que vocês tenham entendido que os anjos da guarda são presença constante de todos, todos os seres encarnados nesse planeta e que estarão conosco sempre e só se afastarão no momento em que nós não conseguimos ouvir os conselhos deles e retornarão tão logo seja necessário. Onde eles ficarão nesse período tão longe quanto o alcance de uma prece? Basta uma prece sincera e o nosso anjo da guarda estará novamente conosco. Em qualquer lugar, nos cárceles, nos hospitais, nos momentos felizes, nos momentos tristes, todos teremos um amparo espiritual. como Deus é bom para nós, como Deus é sábio, como Deus foi feliz nessa bondade de nos ceder esses espíritos protetores. Obrigado a Deus, obrigado meus espíritos protetores, obrigado a todos os espíritos protetores. e com isso eu faço a oração do evangelho. Meu Deus de amor e bondade, permita que os bons espíritos que me cercam venham a meu auxílio quando eu me achar em sofrimento e que me sustentem se eu desfalecer. Faz, Senhor, que eles me incultam fé, esperança e caridade que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, Senhor, que eu encontre neles toda a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal e que me inspirem a praticar a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Muita paz. Que Deus os proteja. Amém.